Tá aí, muito bem, já recebendo aqui nos nossos estúdios, meu querido amigo Noé Filho, sempre um prazer recebê-lo aqui, conversar com você, um excelente dia pra você. Bom dia, é um prazer meu poder aqui falar das coisas boas do Piauí, né, mostrar um pouco da programação cultural que a gente pode curtir. Muito bem, então a gente já começa com a programação pras crianças, isso porque vem aí uma mostra de teatro infantil. Isso, eu trouxe algumas dicas aí pra criançada, né, e obviamente quando a gente fala de criança a gente também tá falando da família toda, então é um programa que a gente pode curtir aí em família, levar todo mundo, e aí eu separei duas dicas pra vocês. A primeira é essa mostra de teatro infantil, né, que vai ter ali na sede de associações de moradores do Itararé, que é na região do Diceu, né, então vai ter uma programação bem bacana já neste sábado, e totalmente gratuito. Então fica a sugestão, acho que até tem o cartaz, não, aí é do Trisca, né, que vocês estão vendo aí o cartaz da mostra de teatro infantil, né, que vão ser duas apresentações de teatro, uma de palhaçaria e outra mais de teatro, e pra fechar um show que é um show pra família, né, então é um show já pensando nos pais que vão levar as crianças também. Então já nesse sábado, gratuito ali na associação de, na sede da associação de moradores do bairro Itararé. Inclusive lá tá tendo uma programação bem bacana, que eles estão chamando de mostra cultural, né, de ocupação, e tá sempre toda semana uma atração diferente, uma proposta diferente, justamente pra trazer uma programação gratuita pra comunidade, né, pra Terezinha, e obviamente quem tá mais perto facilita, né, poder curtir. Então fiquem de olho aí nessa programação que tá acontecendo na sede de associação de moradores do bairro Itararé. E a segunda dica, não sei se deu tempo de pegar o cartaz. Da mostra de teatro. Da mostra, né. Não, mas enquanto isso eu vou falando, aí qualquer coisa a gente... Deu um probleminha aqui, a gente tá tentando resolver. Ah, pronto. Mas são essas duas apresentações de teatro, e aí pra encerrar esse show, né. Sim. E depois... Porque é um convite pra toda a família. A região do Grande de Ciel, da Zona Sudeste, é muito populosa, então as pessoas ficam convidadas aí, como você falou, quando a gente fala em programação infantil, é programação pra família inteira, né. Vai o papai, a mamãe, os tios. Assim, lá em casa eu sou prova viva disso. Você tem um dos afiliados, quando tem qualquer apresentação, vai a família inteira. Os avós, os pais, os tios, todo mundo faz questão de estar presente em todos os momentos. E acaba sendo um lazer e uma diversão pra gente também, que é adulto, né. A gente acaba também se envolvendo com as histórias, acaba vendo a alegria da criançada. A gente consegue também se divertir e, obviamente, agrada toda a família. Fica aí o convite pra você da região do Grande de Ciel, da Zona Sudeste, de Teresina, pra levar a criançada e se divertir junto aí nessa mostra de teatro, programação cultural, que traz aí realmente pra gente essa oportunidade de juntos trazer, mas também até levar mais cultura pras crianças, já começar ali a incentivar nelas esse hábito, né. Esse costume de ir até, frequentar peças teatrais, de começar a realmente sair um pouco das telas, do ambiente virtual e passar a viver também aí boas experiências no teatro. Pois é, e essa formação cultural a gente tem que começar desde cedo, né. E quando a gente fala de cultura, de ir pra uma peça de teatro, cada peça vai abordar um tema específico, inclusive temas importantes relacionados até ao amadurecimento mesmo, né. Pra que as próprias crianças vão lhe refletindo, vão entendendo outros universos, vão conhecendo novas culturas também. Então é importante que a gente estimule as crianças que a gente tem contato, né, seja por ser pai, cuidador, padrinho, tio, né, pra poder curtir e já aprender desde cedo a se interar e conhecer e gostar desse tipo de atração cultural, né. Então acho que é um trabalho que a gente tem que fazer desde cedo e com certeza elas vão gostar muito, mas precisa dessa iniciativa dos familiares, dos pais, dos amigos, né, pra poder levar. Com certeza, é verdade. Inclusive essa próxima sugestão pra vocês curtirem, que já é na próxima semana, né, de 8 a 10 de dezembro, que é o Festival Trisca, que inclusive eu amo esse nome, que lembra aí a nossa brincadeira aí de triscar, né. Eu acho maravilhoso. E é um festival muito interessante, tem uma programação muito diversa. Tem até inclusive um mote interessante, né, que não é um festival para crianças, é um festival com crianças. Então olha que legal, as crianças, elas participam de toda a programação. Elas decidem qual vai ser a programação, elas dão pitaco, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Então tem uma equipe de curadores de crianças que participam de toda a organização do evento, né. E aí, até eu separei alguns tópicos aí da programação pra vocês visualizarem, né, que vai ter apresentação de teatro, inclusive vai ter uma monitoria platinada, né, que eles chamam, que é uma monitoria com avós, né, com pessoas de mais idade, que é justamente também pra fazer esse link aí entre as gerações de transmissão de conhecimento, de saberes, né. Vai ter também o Triscana às Estrelas, com a Muniz e Borges, que vai ser uma apresentação no Planetário da UFP, né, em que ela vai misturar música, contar um pouco dessa cosmologia indígena, né, misturado com a própria experiência ali do Planetário, de ver as estrelas, né. Então acho que vai ser uma experiência bem bacana. Vai ter também uma apresentação de São Paulo, que tá fazendo muito sucesso, que é como se fosse o primeiro salto caseiro, experimental, que aconteceu, né, e é um espetáculo que tá fazendo muito sucesso no Brasil. Então fiquem de olho, assim, que tem uma programação muito rica, totalmente gratuita. Ela fica, vai acontecer em alguns espaços, né, então a parte da programação vai acontecer no Sesc Cajuína, outra vai acontecer ali no Espaço Rosa dos Ventos, na UFP, e também no Parque da Cidadania. E é uma programação bem extensa, então recomendo até entrar no site da Geleia Total, que a gente tem lá a programação completa. Tem também o Instagram, né, arroba Triscafestival, que vocês vão poder conferir direitinho toda essa programação. E realmente, assim, tem oficinas, vai ter a Feirinha Verde também, que você vai poder conhecer ali empreendedores locais que vendem produtos culturais. E toda a programação tem uma pegada muito interativa, como tem que ser, né, quando a gente fala de criança, é importante que tenha essa interatividade, que as crianças participem. Então tem muitas atividades bem dinâmicas, e que as crianças possam participar ativamente ali das experiências, das propostas, das oficinas e das próprias apresentações. E olha, eu achei super interessante essa ideia de já não ir em uma programação fechada, montada, mas que a criança possa ter também esse papel de participação de fato, né, de que possa estar ali junto na construção daquele festival, daquela programação, pra, assim, tornar ainda mais uma questão que possa envolver a criança, a parte lúdica. Porque a gente sabe que criança tem muita ideia do nada, consegue brincar, inventa uma brincadeira ali do nada, sem nenhum objeto, às vezes, né, consegue brincar com o invisível, e é uma diversão garantida pra todos eles. Então é realmente aí mais um ponto super positivo, que vale super a pena também prestigiar. Já fiquei interessado, já vou levar aí também. Pois é, muito bem, tem que levar. E ficar a sugestão, inclusive, aí, pra quem tem afilhada, tem sobrinho, até é bom levar, pra dar também um descanso pros pais, né. É verdade. Então aproveita o festival, leva a criançada aí que vocês conhecem, que é realmente uma oportunidade muito interessante. E é uma programação muito boa, realmente, pra toda a família, né. Então muito dinâmica, muito divertida. Acho que vai ser um lazer aí também, sobretudo, né. Muito bacana pra vocês curtirem. E eu tô falando aqui com antecedência pra vocês se programarem. Já é na próxima semana, de 8 a 10. Então já dá pra ir se organizando, já dá pra ver a programação, pra decidir ali qual que vai conseguir prestigiar, né. Pra aproveitar direitinho. Maravilha. Eu agradeço aqui as suas dicas. É sempre muito valorosa a sua participação, porque a gente acaba conhecendo mais aí essa programação cultural e se preparar pra ir com toda a família, né. E sempre a gente traz aí, você tem essa preocupação de abordar eventos que abranjam aí todo o seio familiar. Com certeza. Sempre é um prazer estar aqui e poder falar das coisas boas do Piauí, né. E incentivar vocês, né, a participarem, a conhecerem, a curiarem essa programação, o que é que tá acontecendo, o que é que os artistas estão fazendo, o que os produtores locais estão inventando aí pra cidade, né. E essa programação infantil, com certeza, vale muito a pena também. Maravilha. Obrigado, Noé, mais uma vez. Esse foi o quadro Piauí.